Muitas vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá Me dá sua língua Então vem, quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem, vamos viver a vida Então vem, senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life on Mars Muitas vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Seu futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós Se o infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá Me dá sua língua Então vem, que eu quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem, vamos viver a vida Então vem, senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life on Mars Meu bem,ogenic Amém.